Hoje nós temos que comer as bijus do Naruto para evoluir no Minecraft Lembrando que pra gente não começar as mãos atadas, né, do sem poder nenhum Eu irei começar aqui com o meu Hine Sharingan Supremo O meu Hinegan Supremo E você tá com o Moto Senin Nossa, o teu tá bonitão, hein O teu também é da hora pra caramba, o Moto Dozeira, galera É o Moto Senin, fica fortão O bom, Edu, é que esses poderes, eles dão força e alguns efeitos pra gente, né Então vai ser bom pra gente não começar vazio E uma espadinha pra salvar também, né, Alexi? E carne também, pra não ficar com fome Carne também Vamos lá então, galera Hoje a gente vai ter que evoluir de caudas das bijus Então vamos ter que começar com a primeira de uma cauda que é a Shukaku Que está aqui na nossa frente, olha aí, Edu, 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 tá pertinho já, meu parceiro Vamos ter que matar ele Só matar ela, Alexi? Será que ele é muito forte? Então, a gente vai ter que evoluir de modos Então, eu tenho aqui também o Crafty Table Que a gente vai ter que pegar pra conseguir os chakras dele Então vamos começar de uma vez, matando o Shukaku, mano Me ajuda aqui já, vai, Edu Vai, 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 cuidado Nossa Eu te matei Mano Eu sou mais forte do que eu imaginava, Edu Caramba Pronto, você conseguiu matar o coisa? Consegui, e dropou aqui pra mim, ó Uma essência de biju, que é muito importante E dropou também o manto do Shukaku Eu coloquei já? Eu coloquei! Olha como fica a tua cara, Alexi Eu tô com o manto do Shukaku, galera Olha isso aqui, louco Já conseguiu, Dudu Primeiro poder, já tamo aqui, boladão Boa, moleque Boa, boa Cadê a segunda? Não, 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 não Tem que ser pra você também Não só pra mim Tem que ser pra você também Será que tem mais pra cá? Aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui dentro, ó Tenho bem aqui, ó Deixa eu usar aqui o meu modo de voo aqui Pra chegar mais perto dele Vamos lá, Dudu Vou matar ele aqui, vai Bora Cara, me dá um tapa Ah, o meu Rinnegan O meu Rinnegan Supreme era mais forte que o modo do Shukaku Eu perdi ele Eu vou ter que usar o modo do Shukaku agora, Dudu Eu dou menos dano Ah, mas tá bom Nossa, pior que eu também vou ter que ir usar, né? Nossa, você também Eu dou menos dano Dou muito menos dano, na verdade Que o meu Rinnegan Nossa, eu também Dou pouco dano com o modo sem nin Tudo bem, vai Vambora, Dudu Clica aí Clica o máximo que você puder, mano A gente vai ter que conseguir Vamos ficar forte, ó Psh, 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 psh Sabe qual é o negócio? A gente vai ter que matar o Shukaku Pra conseguir evoluir o manto Porque eu tô com o manto Como se fosse o nível 1 dele Não é nível 2 ainda É, você tá no nível 1 Precisa do nível 2, né? O nível 3 Relaxa, só me ajuda a matar aqui, vai Tira a vida dele o mais rápido possível Aí a gente tem que ficar forte Um tapinha, ó Falta pouco Vai, vambora E aí você pega o manto E eu pego o chakra Matou Toma aqui o manto pra você do Shukaku Cadê, cadê Boa, valeu, valeu E eu peguei o chakra dele aqui Vamos ver Pra mim evoluir o meu manto do Shukaku Pro nível 2 Eu acho que eu vou estar precisando, gente De outras coisas Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou precisar de mais chakra aqui Pra gente evoluir, Dudu Eu vou dar só uma olhadinha Vai Ó, eu tô com o manto Conseguiu, hein? Eu quero o manto do Shukaku fase 2 Cadê do Shukaku? Eu não tô contando o Shukaku Deu certo? Eu tenho que contar primeiro, calma Ó, tem mais um Shukaku aqui se precisar Dá pra gente matar Ó, eu vou pegar aqui então Vou tirar aqui o manto dele Foi, beleza Vamos ver Eu quero ver que tipo de manto Que dá pra mim fazer Nível 1 Eu preciso ter Chakra de biju Preciso ter quantos? Nossa, pra ter que fazer muita coisa Nossa senhora Vai demorar muito O Dudu A gente vai ter que matar os bijus primeiro Pra conseguir pelo menos esse modo Vamos lá Tem outro Shukaku? Vamos atrás dele aqui então O teu manto aí Pra gente já matar, vai Vai, vamos matar ele aqui então O mais rápido possível Cuidado pra não me acertar E eu não te acertar também Bora Nossa, é muito pouco dano, Alexei Nossa, a gente deveria não ter perdido O nosso Dojutsu, mano A gente perdeu o nosso poder dos olhos Verdade Mas tudo bem Relaxa, a gente vai conseguir A gente vai chegar na Kurama ainda A gente vai chegar na Kurama Que é a de 9 caudas Lembrando que a gente tá na 1 cauda ainda Faltam 8 pra chegar na Kurama Ó, Alexei Eu já achei outro Shukaku Lá atrászão Lá atrás da gente lá Tô vendo aqui de longe Dá pra gente matar ele depois então Você não tem o teu O teu modo sem linda não? Ou você perdeu também? Não, que você virou o Shukaku? Deixa eu ver Eu tenho ele Ah não, eu tenho ele Usa ele aí Vê se ele é mais forte Deixa eu ver Deixa eu ver Sem em mou Tira aí, vai Vamos ver se ele é mais forte Ah, mais forte é Ah, usa ele por enquanto então Acho que a gente mata Mais mais que ele Eu perdi o Renato Sharingan, mano Se não usava ele também Aê Pronto, Alexei Foi Agora a gente conseguiu aqui Essência de biju E mais um manto do Shukaku Deixa eu ver se dá pra fazer Aqui a evolução dele Funcionou? Vamos ver Aqui Vamos colocar Manto do Shukaku Nossa, o pior é que eu preciso De chakra de biju, mano Eu não sei nem como é que faz Chakra de biju Pra você ter noção Como que faz esse negócio Nossa, vai ser publicado, hein Não faço a mínima ideia Como é que faz o chakra de biju A gente vai ter que olhar certinho aqui depois Vamos continuar então A gente conseguiu matar o nível 1 E conseguimos pelo menos O manto do Shukaku Vamos encontrar agora O 2, Dudu A Matatabi Pra gente evoluir A Matatabi A gente Bom, acho que eu tinha visto Aqui perto, Alexei Aqui perto Ali na frente, ó Tô vendo Ali, ó A Matatabi É, aqui do lado, ó Bem do lado do Shukaku Que sorte, hein Me segue, me segue Vamos tentar pegar ela aqui agora Vira aí o manto do Shukaku Pra gente ficar mais forte E vamos, ó, fi Agora a gente vai ter que matar a Matatabi Pra conseguir evoluir Pra duas caudas Vambora, Dudu Vambora, fi Vambora, vambora Vambora O bom é que pelo menos Eu dou um pouquinho mais de dano com você Aí já dá uma salva É a sorte Porque, fi, ó Tô fraquinho com o manto do Shukaku Só Eu tô muito fraco, na real Nossa senhora É Vamos que a gente consegue, Dudu Vai, força Já tá na metade, Alexei Força Bora, bora Eu acho que com a Matatabi A gente tem a chance De ficar até mais forte Eu acho que fica Tomara, na verdade Porque ficar só com o Shukaku Não tá, não Ah, é a segunda É o segundo manto Provavelmente, Alexei Tomara, né Tomara Valeu, Dudu Tomara Deixa eu ver aqui Eu vou ver depois Como é que eu consigo Craftar esse Shukaku Aí, eu pego aí O que ela drogou? Ela drogou mais uma essência de biju E drogou aqui O manto da Matatabi Foi Vou vir aqui, então A Matatabi Olha isso, Dudu Que louco, mano Tô com o manto dela Acho que o manto dela é muito lindo, velho Acho que é um dos mais lindos Que tem o da Matatabi Mano, o da Matatabi é lindo Eu só vou ver aqui Como é que eu faço Fazer esse Super Chakra Porque dá pra gente evoluir Se a gente conseguir, ó Chakra da Biju Chakra Aqui, ó Eu vou ver certinho, Dudu Vou colocar meu Graphic Table Aqui pra gente ver Tá conseguindo, hein? Calma, calma Tô vendo aqui primeiro Calma Dá uma olhada Dá uma olhada Aqui eu preciso ter Tô matando a outra aqui por enquanto Pra mim já pegar a minha Nossa, a gente precisa ter Nano Chakra Nossa O que faz um Nano Chakra? Ah, a gente precisa ter Chakra A gente vai até conseguir Chakra, mano Eu acho que Chakra A gente consegue matando os players Os bichos normais Que spawnam aqui pelo mapa Mas continua aí Da vila mesmo, né? Da vila mesmo, exatamente Nossa, deixou ela com pouca vida Boa, Dudu É, eu tava matando Enquanto você tava fazendo as coisas ali, ó Pronto, pronto Toma aqui o seu agora Pega o seu manto da pichu Valeu, valeu Conseguiu? Vira ela aí Consegui, consegui Calma, a gente coloca ela aqui 3, 2, 1 e... Você virou... Aê! Boa, galera Nossa, é linda, hein? Agora os dois conseguiram evoluir aqui Pro manto da Matatabi Vamos caçar agora Que a gente precisa da... Três caudas É a... Como é que ela chama? Isobu? Isobu Isobu, isso De força Porque, ó A gente conseguiu a primeira cauda A segunda cauda E estamos indo para a terceira cauda Para não, Dudu Continua aí, Fih Continua Continua, rapaz Já tá na metadinha ali É só matar aqui A gente já faz aí o mantinho dele E fica top já, Alex Vambora, vambora Nossa senhora Tá quase, tá quase Continua aí Que eu já vou acelerando o processo de outra aqui, ó Pra conseguir os dois, Alex O meu e o teu, tá ligado? É, esse aqui já tá quase matando já, hein, Lec Continua batendo aí Na hora que matar aqui, eu te dou Vai, deixa eu ajudar você aí Atirei um pouquinho da vida do outro Vambora, galera Agora eu vou conseguir pegar o manto da biju de três caudas Isobu Foi, foi, Dudu Foi Continua aí, agora eu vou virar ela aqui pra gente Pró Mano, essa aqui eu acho que ela é mais forte, hein, velho Eu acho que é mesmo, ó Dá um tapa Eu acho que a Isobu é mais forte Aqui atrás aqui, ela aqui Não, não é essa aqui, não Não é essa, não É essa aqui, gente Isso, essa aqui mesmo Mano, eu acho que é mais forte, meu, Dudu Eu acho que é mais forte É muito mais forte, ela aqui Mano, eu acho que é muito mais forte Olha aí Caramba, galera Tô gostando Eu quero conseguir encontrar quatro Dudu, você consegue matá-la aí? Enquanto eu vou encontrando na outra Eu sei Vai tentando a quatro caudas aí A quatro, se eu não tiver errado É ou a... A quatro Eu esqueci de a qual que é a quatro, velho A quatro não é Eu acho que é o Songoku, não é a quatro Songoku, é E depois é a Chumei A Coco é a cinco Três, quatro, cinco E a Coco é a cinco Então o Songoku é a quatro A seis é a Chumei A Chumei é a seis Isso, a seis é a Chumei A sete é a Saiken, eu acho A oito é o Hachibi O Chukoku É o Hachibi E o nove é a Kurama Então eu encontrei o Songoku Eu tenho quase certeza que ele é o Quatro Caldas É, ele é o Quatro Caldas Encontrei aqui já Boazão Ele tá muito longe de onde a gente está Que eu acabei de pegar aqui Já se transforma aí no modo três E vem pra cá pro quatro Que é o Songoku Tô aqui matando ele já pra gente Tá, tô pegando aí então Vambora, vambora que a gente consegue Tão ficando mais forte sim, meu gente Vai ficando mais forte Vai evoluindo nossos poderes E no logo que a gente chegar no novo Enfim, já era A gente vai ficar Abitivamente forte Peguei duas essências de biju, Alexei Você vai precisar usar? Não vou precisar não Que a gente precisaria ter o Super Chakra, né? A gente não tem o Super Chakra pra fazer Aqui, ó Cheguei, cheguei Nossa, muito mais rápido, Alexei É, fi Vai pegando aí Eu vou deixar que eu esteja aqui também Pra facilitar o processo E, ó A gente realmente precisa ter o Super Chakra Sem ele a gente não consegue Vamos lá, Dudera Continue aí, continue aí, parceiro Dudera? Dudera? É uma... É um resumo, né? Ah, não Entendi Abreviou Abreviei, exato Abreviei, exato Abreviei, abreviei É, a gente precisaria ter o... O Chakra da biju mesmo Não dá pra fazer não Vai, continua aí, vamos lá Vamos matar o Songoku Que a gente consegue pelo menos a fase 4 E eu acho que é muito mais forte Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Boa! Droppou aqui pra mim O manto do Songoku E também droppou 9 essências Deixa eu ver se dá pra fazer algo com isso Se der perfeito Vamos fazer o seguinte Em vez de eu matar o outro também Que a gente vai perder muito tempo nisso Eu vou comer o modo sem nin E eu te ajudo a matar os outros Pode ser Olha que louco Duduzão Agora eu tô com o modo do Songoku, mano O manto dele Olha isso Ele é bonito, hein? Ele é tipo um vermelho fluorescente Laranja fluorescente Ele tem força 6, né, mano? Ele é muito mais forte Aham Mas qual que é o próximo agora? O próximo agora é a Kukuo Que é as 5 caudas Ela tava aqui atrás Se não tiver errado Ali, ó O cavalão bonitão ali, ó Tá vendo? Ah, que vô Olha lá, ó 1, 2, 3, 4, 5 caudas Olha lá mesmo, Kukuo Vamos matar isso aqui, ó Nossa, eu tô muito mais dano, Dudu Olha isso Nossa, dá muito mais dano E eu batendo junto Desce muito rápido Força 6 Oh, seria bom se você tivesse também Se mata aqui, Dudu Não queria falar nada assim, não Porque a força 6 A gente ia matar mais rápido Olha lá Vai, bora Vambora que tá mais Nossa, esse aqui foi o mais rápido Que a gente matou Demorou muito mais as outras Essa aqui já demorou tanto Caramba Daqui a pouco você tem que matar sozinho, Alexei Então, é porque a gente tá evoluindo E aí, consequentemente, vai aumentando as forças, né De acordo com as causas dela Foi Pronto Agora temos a Kukuo Vamos ver o manto dela Deixa eu terminar essa que você tava usando A antiga aí, ó Vou usando ela Pronto Deixa eu ver Manto da Kukuo E ela tem força É, a força dela é um pouco menor Na verdade É quanto? É força 4 que ela tem É, é força É força 4 É força 4 Mas ela deve ganhar o que? Mais agilidade Mais alguma coisa É, não, ela deve ficar mais forte de alguma forma Então agora Estamos na 5 cauda A 6, ô Duduzão É a... Quem? A 6 cauda É a Chumain ou não é? Acho que... Não é a Chumain É a Chumain, né? Deixa eu ver aqui Não lembro Não, é a Saiken Nossa, a Saiken Ah, a Saiken Verdade, verdade Cadê a Saiken? Cadê? Vamos caçar Tem uma aqui, ó Dá pra gente pegar ela Ela aqui mesmo, ó Quer tentar ela? Dá pra gente matar ela Vem cá Tá, vamos mesmo Vamos coitar A gente só tá pegando uma mesmo? É, não vai precisar das outras Cuidado pra você não cair, rapaz Eu vi que você caiu Eu caí aqui, Alex Ui, então o Chumain Tá no Tocanóis é a pessoa minha Ah, se ele tentar ele morre, Alex Tá maluco Tudo isso é de bater com a mão Será que a gente tá mais dando? Será? Não Acho que não Não, eu descei e não dá não, Alex Não dá não, né? Vai, então usa a espadinha mesmo Vambora, galera Vambora Porque a gente vai passar agora Pra biju de 6 caudas Que também é muito forte Muito mais rápido, Alex Olha isso É, tá bem mais forte mesmo Porque... Foi mais rápido do que ia passar, né? É porque eu tô com força Você também tá com força Juntou as duas forças, filho Vamos ver Vambora Já era Matamos Boa Peguei aqui, então, o manto da Saiken Toma aqui pra você agora Da Cocô do Zera E agora temos aqui o da Saiken O da Saiken é mais bonito que tem até agora Olha isso Que lindo Que lindo Ele é um rosa, né? Um rosa fluorescente muito lindo Tá maluco Nossa, ele é bonitão mesmo, velho Vamos continuar, então Não para, não Tamo na cauda 6 A próxima é Agora é a Choumei Choumei Ah, Choumei Vamos pro outro Ah, vou colocar um Aquele manto do Do Sogoku mesmo Porque ele dá mais dano Dá mais dano, não é verdade Eu usei ele mesmo Tem que aproveitar o dano Eu acho que mais forte, assim, de dano Vai ser ou o Hatibi Ou a Kurama mesmo Que vai dar mais força Ah, porque os dois é os top, né? Não, não só por isso Mas eu acho que eles vão dar mais dano a si mesmo Do que as outras É porque Eles são mais fortes, querendo ou não Sim, é porque eu não sei da Choumei, mano A Choumei, ela deve ser forte também Vamos ver Não, não é porque a gente pegar o manto dela Então, claro, né? Vai, vai, vai Depois na Choumei Já é o Hatibi, né? Já é o Hatibi Que é o de oito caudas E aí, por último Tem a Biju? É a Jubi que você fala, né? É a Jubi, quer dizer? A gente tá matando aqui agora Não sei se você percebeu Você me trova o que você tá usando, hein? Então, eu vou te trovar aqui Era a Saiken Agora eu tô aqui E pronto Virei A Choumei Olha isso, mano Edu, ela tem força 5? Ela é mais fortezinho Ela é assim Porque aqui, ó Esse aqui que eu peguei É força 4 Força 4, né? A Choumei, ela tem força 5 Mano, que louco, velho Tô aqui com a Choumei agora E ela é muito forte Eu não sei se ela voa Será que ela voa? Não, ela não voa É, não voa Não voa, não voa Tudo bem, então Vamos continuar Pra gente encontrar agora O Hatibi Que é o de oito caudas Você chegou ali, vê ele? Não Tô procurando aqui, Alex Eu não sei onde que ele tá, não, hein? Ele deve tá por aqui, mano A gente acabou de encontrar 7 Ó, eu vou olhar na outra ilha ali Pode olhar por aqui, ó Dá uma olhada aí Beleza, beleza A Kurama, eu sei que ela tá lá perto Da torre do Hokage Né? A Kurama? É, ela tá perto da torre do Hokage Lá no início Onde a gente tava Ah, verdade Ela tá lá dentro da torre Fala verdade Lá dentro da torre Ela já A gente sabe onde tá Agora o Hatibi Eu não cheguei nem a ver ele perto aqui da gente Nossa, verdade Eu acho que ele deve tá muito longe, Alex aí Na verdade, Dudu A gente foi meio que bobo Porque sabe onde a gente tava Aquela hora que a gente matou o Saitken? Tinha o Hatibi É, tinha o Hatibi lá Quer voltar? Eu tô voltando já Agora que eu parei pra pensar Que tinha o Hatibi bem lá Cadê? Ó, tem aqui Ah, ele tá aqui, Duduzão Pode vir, pode vir Aí, boa Tô chegando Vai dando um hit aí já Fim, já tem o Hatibi E tem a Kurama também, Duduzão A gente já pega os dois uma vez Vamos aproveitar já Pra que procurar, né? Se já tem aí Não, já tem os dois Um perto do outro Olha o Gilk Como é que ele é Nossa, ele é muito bravo, galera Olha isso Vamos, Duduzera Vamos agora É duas forças, gente A gente consegue matar ele bem mais rápido Vamos, Alex aí Nossa, mas mesmo assim Eu acho que ele é muito mais forte Do que os outros Eu também acho Porque ele tá demorando Ele tem muita vida Ele tem muito mais vida do que os outros Gente, se vocês olharem bem Tá demorando muito mais Do que até o Saiken Que a gente O Saiken é Tio May Demorou muito mais Então, muito mais Ó, dá pra matar rápido Mas mesmo assim demora Tipo É, rápido é uma palavra forte Rápido era Foi o que lá com o meu Rinne Charingan, né? É Porque, não Mas a primeira demorou muito mais que isso, Alex Isso é verdade Isso é muito verdade A primeira tem um ponto, né? O Shukaku O Shukaku era muito Agora, sabe qual é o nosso esquema? É torcer pro nosso Gilk Ele ter força melhor Do que a nossa Tio May Que a gente tá aqui agora Tome aqui pra você então E agora vamos usar aqui O manto do Gilk, galera Olha isso que louco Viramos o Hachib, meu parceiro Deixa eu ver que força que ele tem Força 6 Força 6, Andu Força 6 Nossa, vai, vai, vai Você quer pegar um pra você Ou você quer pegar logo a Kurama de uma vez? Ué, você que sabe Por mim, tanto faz Eu tô pegando aqui Que você tá me dando aí, Alex Não vai, vamos aqui na Kurama de uma vez A gente tá perto já aqui Você tem força 5, né? Eu tenho força 5 Mano, agora vai ser muito mais rápido Porque vai ser força 6 Contra força 5 também, Nudu Tem duas forças A Kurama, será que, sei lá Ela tem força 7, força 8? Ah, se ela tiver um força 6 assim Já tá ótimo Força 6 Já tá ótimo, tá maluco Porque o Hachib, ele já tem força 5 Ele já é forte pra caramba Agora a Kurama, não sei Tomara que ela tenha força 6 Vai, vai, toma a Tama daqui Vai, falta muito pouco, mano Falta muito pouco mesmo Continua, Nudu Não para de bater Só vai Vai Mais um tapa Matamos Oi, galera Conseguimos matar todas as 9 bijus E agora, Nudu Eu vou evoluir aqui pra última Que é a biju de 9 caudas Eu vou usar o manto dela aqui, meu parceiro Vamos ver o que ela tem Nossa Ela é a top E só te falar que ela tem força normal Normal quanto? Normal Não tem, é força 1 Tá zoando Dá um tapa em algum vídeo Eu tô falando sério Deixa eu ver aqui, vem cá pra você ver Vem cá, vamos brigar aqui Olha isso, ó Na verdade, eu vou no bicho aqui mesmo, ó Ó, bate você agora Olha a diferença O meu é força Tem, tem Acho que tem sim Acho que tem sim Ó, o T não tapa Não tapa Mano, eu não sei porquê Mas mesmo ela tendo só força normal Parece que mata mais rápido É, porque Sim, vai que ela tem rage Ela tem mais vida Ela tem pressa Ah, ela tem pressa 5 E ela tem resistência 3 E regeneração 4 Querendo ou não Ela é mais forte, Nudu Querendo ou não De offarm 2, ela é mais forte Olha isso A gente tá matando a Tio Omega A gente demorou um tempão O mais rápido possível Olha isso Hein, Alex Você tem, é Como é que fala? É mais vida? Tem, eu falei pra você Eu tenho vida extra também Nossa, ela é boa Mano Eu acho que a Kurama Que é a mais forte que tem Então conseguimos Evoluímos aí As 9 caudas Que foram Que precisamos aqui E eu fiquei no final Com a Kurama E o Dudu com o Hachiba Certo, Dudu? Você pegou o Hachiba? Sim, sim Fiquei com o Hachiba aqui, ó Quer ver qual dos dois Que é mais forte? Quer testar? Vem cá Vamos fazer uma batalha aqui Entre você Podendo usar espada Sem poder pular Beleza, beleza Então Sem poder pular Ele voa Tira estoques Vai, valendo Toma 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 Eita Eita Ih, Alexei Ih, Alexei Nossa senhora Tudo lagaro aqui Pelo amor de Deus Você tá batendo o show O Dudu Vai, no shift agora No shift, vai no shift Pra ficar correndo Toma Toma O que? Como assim? Tô falando, fi A Kurama não tem como não É mais forte de todas Domina esse negócio aqui Mais forte de todas, fi Então basicamente é isso Os criados Hoje Evoluímos aqui No formato de Biju Até chegar na Kurama, tá? Não esquece agora De deixar muito o seu like Se inscrever no canal Pra você não tá perdendo nada E comenta aí O próximo coma para evoluir Que vocês querem que eu faça pra vocês Fechou? Então é isso Fui!